Onde estará você nessa tarde ainda azul Em que chegou ao rio Pedras, ruas, edifícios No caminho mais difícil Chance de encontrar Alguém sumiu Mudou o rio Onda que rolou Num mar, num sol De espuma e dor Diga para mim Onde você for Sua vida num momento Namorando Só num apartamento Onde encontrar você Na cidade rosa e azul Em que o sol se põe Sonhos surdos de carnaval Restos de uma força brutal Tudo se desfaz Em luz, em sal E mais você Alma imperial Riscou o céu Sem um sinal Diga para mim Onde eu vou te ver? Rosa delta, solta o vento Se analisa, pratica alongamento Onde estará você Você vai chegar ao céu E só eu vou ver Mato escuro e madrugada Amanhã de luz estourada Tempo que passou E vai, num voo Eu vou voltar No ar, num voo Eu vou voltar Canção que ficou pra trás Pra sempre assim No ar Diga para mim Eu não posso mais Sobre a curva do mar Ponte aérea Paisagem do rio Se desfaz 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 Legenda Adriana Zanotto